Hoje em dia falamos muito de competência. A competência de poder trabalhar com as estatísticas, por exemplo, de uma empresa. A competência que você tem de poder levar uma empresa de um momento de grande dificuldade para um momento de bonança. E falamos que a pessoa é competente quando ela consegue superar todos esses aspectos e consegue trazer bons resultados e bons frutos para aquilo que ele está fazendo. Por exemplo, quando nós estamos em nosso trabalho e vemos alguém que consegue gerar bons resultados naquilo que faz, a gente diz, poxa, essa pessoa é competente. Quando a pessoa é boa naquilo que faz, a gente diz, essa pessoa é muito competente. E por isso o título de hoje é uma igreja competente. Então o que nós podemos dizer sobre a igreja? Quando a igreja é uma igreja que nós podemos dizer, ela é uma igreja competente. A igreja, eu digo, não somente a igreja física, mas sim a igreja espiritual, cada um dos irmãos. Quando nós podemos dizer que aquele irmão, aquele irmã, aquele membro é competente antes do Senhor. É muito importante sermos competentes. É muito importante sermos competentes no trabalho que o irmão desenvolve no seu dia a dia, no seu trabalho. É também muito importante sermos bons cristãos, cristãos competentes naquilo que nós fazemos dentro da igreja. Muitas vezes somos competentes naquilo que nós fazemos fora da igreja. E muitas vezes incompetentes naquilo que nós fazemos dentro da igreja. É um ponto muito triste. Nós somos muito profissionais naquilo que nós fazemos fora da igreja, por exemplo. E somos muito distantes de ser amador dentro da igreja, quando nós desenvolvemos alguma coisa no nosso ministério. Por exemplo, irmãos, de forma alguma, por exemplo, você faltaria no seu trabalho por causa de algum compromisso. Você não faz compromisso algum para os momentos em que você está no seu horário de trabalho. Você vai fazer compromisso para depois do seu trabalho. Mas para a igreja é diferente. Na igreja você não se importa, muitas vezes, não os irmãos, mas alguns irmãos não se importam em fazer compromissos em meio ao momento de culto, por exemplo. As pessoas não têm o menor pudor, por exemplo. Não se importam em cumprir o dia do Senhor. Para eles o que importa é o compromisso que tem pela frente. Muitas vezes a pessoa é profissional, extremamente profissional no mundo, mas totalmente amadora na igreja. É uma infeliz realidade que nós enfrentamos. A pessoa vai dizer, poxa, pastor, é verdade, eu sou assim mesmo. A igreja não me dá dinheiro nenhum, mas o trabalho que eu estou, ele me dá dinheiro, ele me dá recursos, claro, está certo, irmãos. Mas eu digo, você tem que ser competente não somente no seu trabalho, nas coisas que você faz, mas também competente dentro da igreja. Vemos profissionais no mundo onde as pessoas se dedicam horas e horas, irmãos, horas e horas para aquilo que faz. As pessoas treinam, por exemplo, muito tempo, dedicam muito tempo da sua vida para aquilo que ela tem desenvolvido como esportista, por exemplo. O esportista, ele desenvolve todos os dias, treinando todos os dias, arduamente, para exercer aquela função. Agora eu pergunto para vocês, e você como cristão, você tem desenvolvido a sua vida cristã arduamente, para você chegar a um ponto de excelência onde você possa dizer, eu sou um cristão competente? É muito importante sermos cristãos competentes, irmãos. Porque, hoje em dia, estamos cansados de ver muitos e muitos cristãos, aqueles que se dizem cristãos, manchando o nome da igreja devido a sua incompetência espiritual. Essa é a triste realidade que nós nos encontramos. E quero que através da palavra de hoje, possamos almejar, ou aquele irmão que já é competente em sua vida espiritual, buscar a excelência no Senhor. E analisar o que é, então, uma igreja competente diante de Deus. Como nós podemos ser chamados de competentes diante do Senhor. O texto da palavra de hoje é um momento muito importante para o povo de Israel, irmãos. Imaginem, o Moisés morreu. Aquele líder carismático, irmãos. Imaginem um líder carismático. O líder que trouxe todo o povo de Israel para o deserto. Ele tirou todo aquele povo de Israel do Egito para trazê-lo para o deserto, em direção à terra prometida. E todo o povo sabe de todas as dificuldades, de todos os problemas que eles passaram, mas Moisés sempre estava ali para resolver os seus problemas. Imaginem, então, diante de uma situação como essa, onde o povo de Israel se encontra. A ausência de um líder espiritual. Um líder chamado Moisés. Imagina a situação que se encontra este povo. Eu creio que todos estavam preocupados, e pensando, e analisando, e cada situação vendo. Poxa, quem vai ser o nosso próximo líder? Imaginem, se tivesse, como a gente está tendo um momento de eleição hoje, imagina se tivesse eleição. Quem seria eleito o líder do povo de Israel para guiar para aquela terra de Canaã? Lembra do texto onde, em livro de números, cita a visita dos doze espias à terra de Canaã? Onde o resultado é falado para todo o povo, divulgado para todo o povo, dizendo, poxa, os dez que foram lá, e os dois, de José e Caleb, tem uma análise totalmente diferente. Os dez dizem, poxa, aquela terra é boa, mas é muito perigosa, porque ali tem pessoas muito mais fortes do que nós. Se nós entrarmos lá, vamos morrer, porque diante deles somos gafanhotos. Enquanto que José e Caleb diz, não, vamos lá, vamos lá, vamos entrar para esse lugar, porque ali é a terra que Deus nos deu. E aquele pessoal que mora lá será a nossa comida, a gente vai devorá-los. Ele imagina a maioria, no resultado daquele texto, a gente observa que a maioria influencia todo o povo de Israel. Os dez espias que divulgam um resultado, uma análise negativa da terra de Canaã, faz com que todo o povo de Israel fique em total espanto, total espanto, a ponto de dizerem para Moisés, poxa Moisés, não tinha lugar para nos matar, para nos matar neste lugar que você trouxe? Então eu imagino se tivesse uma eleição após a morte de Moisés, quem seria eleito? Eu penso que provavelmente seria um desses dez que esteve contra o resultado, a análise sobre a terra de Canaã. Porque a maioria estava a favor, poxa, a gente não precisa entrar lá, lá o pessoal, não vamos para lá, a gente vai ficar por aqui. Então, a palavra de hoje nos mostra o momento de grande tribulação que o povo de Israel poderia estar passando. Mas diante dessa situação, Deus levanta um homem chamado Josué. Veja o versículo 1 do livro de Josué, lemos juntos. E este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, versículo 2, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, até que eu dou auxílio de Israel. Irmãos, vocês estão vendo que Deus escolheu agora Josué para dar sequência ao alcance da terra prometida, a terra de Canaã. Então imagina, irmãos, o Josué, que foi escolhido para ser o futuro líder, o novo líder dessa nação. Imagina o coração de Josué. E por que você acha que Deus escolheu Josué diante de uma situação onde Moisés havia sido morto? Eu fico pensando, por que Deus escolheu Josué? A análise é feita de várias formas, podemos analisar de várias formas. Vários textos nos mostram que Josué era um homem muito íntimo de Moisés. O texto nos mostra que Josué estava sempre ao lado de Moisés em todas as circunstâncias. Na guerra contra os Amalequitas, Josué foi um dos homens que foi à frente de batalha para lutar a favor do povo de Israel. Enquanto que Moisés levantava as suas mãos, lembram-se do texto? Enquanto que Moisés levantava as mãos, o povo de Israel vencia. E quando Moisés se cansava e baixava as suas mãos, o povo de Israel era derrotado nessa guerra. E Josué estava no fronte de batalha, irmãos. Não somente isso, na visita que ele teve, a escolha de 12 espias para levar para a terra de Cana, ele foi um dos 12. E desses 12, ele foi um dos dois que deu o resultado dizendo que era positivo, que ali era o lugar onde Deus havia provido para o teu povo. não somente isso, esse homem estava sempre ao lado de Moisés em todas as circunstâncias, irmãos. Refletindo nesse ponto, podemos dizer que uma igreja competente é a igreja que é fiel a Deus. Uma igreja que não se balança em minha tribulações, irmãos. Muitos de nós fazemos escolhas de acordo com as nossas necessidades. se você for ver a história da igreja primitiva, por exemplo, a história da igreja, a gente observa que a igreja teve uma crescente na época da igreja primitiva, crescente quando haviam perseguições, irmãos. Imaginem. Toda vez que havia perseguição, muitos cristãos eram mortos. E nesse meio, a gente via e analisava e observa hoje que a igreja crescia a cada dia. Veja que interessante, irmãos. Enquanto que depois, quando o cristianismo é oficializado no império romano, os cristãos, o número de cristãos, ao invés de aumentar mais ainda, elas começam a diminuir, irmãos. a nossa vida cristã tem que ser como a de Josué, irmãos. Não importa a circunstância que você se encontra, não importa a situação que você se encontra, você tem que ser fiel ao Senhor. Da mesma maneira como Josué foi fiel a Moisés, da mesma maneira nós temos que ser fiel a nossa igreja. A fidelidade é um dos atributos que nós admiramos, irmãos. Você não gosta dessas pessoas que são fiéis? Um amigo fiel não é bom para você, irmãos? Uma companheira fiel. Um empresário fiel, um empregado fiel, não é bom para nós? Não é bom quando nós somos tratados como um empregado fiel? Não é bom quando nós somos tratados como um empresário fiel? Da mesma maneira, irmãos, temos que ser fiéis fiéis à vontade do Senhor. Fiel à tua igreja. Não importa a circunstância que você se encontra, não importa o momento que você possa estar, mas a fidelidade é um dos aspectos muito importantes que nós devemos cultivar em nossa vida espiritual. Por isso que hoje em dia o termo crente é usado de forma muito pejorativa, aquele crente. E por isso nós usamos hoje em dia o termo fiel, irmãos, fiel. Fiel à palavra de Deus. Fiel aos preceitos e doutrinas do Senhor. Desejo que a nossa igreja seja fiel ao Senhor. A fidelidade é uma competência, uma das competências que nós cristãos devemos ter e devemos cultivar em todos os momentos. Seja fiel à igreja água viva. Quando a gente é fiel à igreja água viva, não estou falando para a gente se tornar uma seita aqui. Quando a gente é fiel à igreja água viva, a gente está sendo fiel a Deus, irmãos. Nós temos que amar a nossa igreja, ser fiel à nossa igreja, não importa o momento que a nossa igreja se encontre, não importa quais sejam os escândalos que possam haver nesse lugar, mas você tem que colocar no teu coração, eu vou guardar a minha igreja, eu vou ser fiel à minha igreja. Não é qualquer problema que você tem que, ah, eu vou parar de ir para a igreja água viva. Não é qualquer probleminha que surge de relacionamento e você diz, ah, aquela igreja não presta. É muito fácil dizer isso, irmãos. Hoje em dia é difícil você ser fiel, principalmente fiel à igreja do Senhor. Porque a gente tem tantas igrejas, tantas opções por aí, né, irmãos? Tantas opções. Você diz, para que é que eu vou ficar me humilhando aqui, mendigando a amizade, mendigando a comunhão em Cristo, se tem outras igrejas que eu posso ir e desfrutar disso? Mas Josué, irmãos, você analisa através da palavra. Ele sempre foi fiel. Ele sempre esteve ao lado de Moisés. E por isso eu tenho a certeza que Deus escolheu por causa disso. Porque sabia que esse homem era fiel. Homem fiel que iria cumprir com os mandamentos que o Senhor haveria de colocar no seu coração. E por isso, amados irmãos da igreja água viva, sejam fiéis. Seja primeiramente fiel à igreja água viva. Quando você é fiel à igreja água viva, você está sendo fiel ao Senhor. Nós não somos seitas, irmãos. Nós somos uma igreja que vive dos preceitos que a palavra, que a escritura nos traz. E quando nós somos fiéis à igreja água viva, nós estamos sendo fiéis à palavra do Senhor. E que através dessa fidelidade nós possamos alcançar a competência espiritual. Que a sua fidelidade possa mostrar, ser mostrada para outras pessoas e que as outras pessoas vejam em você. Poxa, como esse irmão é competente. Como esse irmão é fiel. Em segundo lugar, amados irmãos, devemos reconhecer as nossas fraquezas. Irmãos, não há ninguém nesse mundo que não possua fraquezas. Nós temos as nossas fraquezas. Nós temos os nossos defeitos, irmãos. Ninguém aqui seria capaz de dizer eu sou perfeito. Não é, irmãos? Alguém aqui diria eu sou uma pessoa perfeita. Se você dizer que você é perfeito, aqui os irmãos vão achar que você é louco, né? É um narcisista. É um narcisista. Não existe um homem perfeito, irmãos. Nós somos, nós temos defeitos, né? Você pode ter defeito no seu, né? No seu hábito diário. Não somente isso, você pode ter defeitos e problemas de caráter. Pode existir todos esses problemas, irmãos. Nós temos vontade de sempre esconder esses efeitos, né, irmãos? Temos vontade de esconder. Nós não queremos mostrar os efeitos. Por quê? Quando nós mostramos a nossa fraqueza, parece que nós estamos expondo para morrer. Ah, se a pessoa conhecer e saber dos meus efeitos, agora essa pessoa vai pegar esse ponto, vai começar, né? E vai acabar com a minha vida. mas não é bem assim, irmãos. A palavra de hoje nos mostra, no versículo 6, veja o versículo 6, o que Deus diz para Josué. Diz assim, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometido dará seus pais. Ele diz, ser forte e corajoso. Veja o versículo 7, também diz, tão somente ser forte e muito corajoso, e também no versículo 9, você observa, diz assim, não mandei eu ser forte e corajoso. Irmãos, quando Deus repete várias vezes, seja forte, seja corajoso, é porque provavelmente, e provavelmente temos a certeza de que Josué estava com temor no seu coração, irmãos. Mas se você for analisar anteriormente Josué, não parece um homem que tem medo. quando ele foi ver a terra de Canaã e quando ele voltou e ele rasgou as vestes diante de toda a congregação de Israel, dizendo, vocês são bando de medroso, olha, estou com raiva rasgando minha vestes aqui, porque eles seriam a nossa comida, a gente ia acabar com eles. Mas veja que contradição, ele nesse momento está com grande medo. E Deus seja forte e corajoso. amados irmãos, imagine, eu fico pensando que com certeza Josué estava com coragem naquele momento, sabendo que Deus estava ao seu lado. Não somente isso, imagina ter um líder como Moisés, é simplesmente vou seguir Moisés porque esse homem falar com Deus e seguindo ele com certeza teremos prosperidade, teremos bonança. Estão compreendendo, irmãos? agora está no momento em que Josué teria que fazer essa função. Veja se ele não ficaria com medo, ele não estava guiando dez mil pessoas, uma família de cinco pessoas, não, ele estava guiando milhão de pessoas, milhões de pessoas estavam nas mãos de Josué. Mas ele reconheceu sua fraqueza. E por isso que Deus diz e fala para Josué, seja forte, seja corajoso, amados irmãos, reconheça seus efeitos, reconheça sua fraqueza. É nesse momento que quando nós nos sentimos fracos, quando nós entregamos a nossa fraqueza diante do Senhor, que ele vai vir com a sua poderosa mão para preencher, preencher toda a nossa fraqueza através do poder do Senhor. Amados irmãos da Igreja Oba Viva, qual a fraqueza que você possui? Qual a fraqueza que você tem no seu coração? Cada um aqui deve ter a fraqueza pela qual talvez não consiga revelar para as pessoas. Mas nós temos que revelar isso diante do Senhor. Dizer, Senhor, eu sou fraco, eu necessito da tua ajuda, eu necessito que o Senhor esteja em mim. Amados irmãos, não tem coisa melhor na nossa vida do que Deus colocando a sua mão em nós. Quando Josué assume a sua fraqueza, quando ele diz, eu necessito do Senhor, e o Senhor diz, seja forte, seja corajoso, estava confirmando que Deus estava ao teu lado, e que assim ele haveria de conquistar todas aquelas terras pela qual Deus havia prometido eles. Reconheça a tua fraqueza, irmãos, e sinta o mover de Deus na tua vida. Reconheça a sua fraqueza, irmãos. Na Coreia do Sul, por exemplo, a cirurgia plástica, irmãos, é no comum, né, irmãos, cirurgia plástica. No Brasil também, a cirurgia plástica tem desenvolvido bastante. Hoje em dia, muitos médicos, para ganhar dinheiro, preferem ser cirurgiões plásticas. A plástica é uma forma de você esconder, na verdade, a fraqueza que você tem em relação à tua beleza, por exemplo. imagina que o mundo vivesse assim, dessa maneira, em sua vida espiritual, escondendo as fraquezas. Escondendo as fraquezas. Na Coreia, irmãos, você vê certas pessoas, você não reconhece, irmãos. E, por exemplo, hoje em dia, a maquiagem, irmãos, é tão boa, eu vi alguns vídeos de maquiagem. A pessoa se maquia, ela vira uma outra pessoa, irmãos. Não sei se os irmãos já chegaram a ver. É assustador, isso é assustador, irmãos. Eu fico com dó dos homens. Pensa que aquela moça, os jovens, hoje em dia, pensa que aquela moça é bonita, linda, mas quando tira a maquiagem, dava, imagina, isso, imagine, irmãos. Nós, hoje em dia, vivemos assim, escondendo as nossas fraquezas, maquiando as nossas fraquezas. Josué, um homem como Josué, ele também tinha fraquezas, irmãos. Josué, irmãos, Josué, estão entendendo quem é Josué? Aquele que deu a sequência, a obra de Moisés, imagine, Josué tinha fraquezas. Qual é o problema de você ter fraqueza, irmãos? Qual é o problema? O importante é que você reconheça a fraqueza que você tem e você vá diante do Senhor, pedir, Senhor, preencha do teu poder em minha vida para que essa fraqueza não venha a afetar a minha vida espiritual. Josué sabia de sua fraqueza e assim Deus diz a ele seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso, seja forte e corajoso porque estarei contigo. Eu vou contigo, vou junto de você nessa batalha. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, Deus estará conosco. Deus estará movendo a tua mão na tua vida. A gente não é autossuficiente, irmãos. Ah, eu sou bom, não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente, eu consigo resolver sozinho. Não, irmãos. Você não consegue. Você precisa de Deus. Por quê? Deus criou você. Deus criou por você exatamente para que você sempre necessite da ajuda desse Deus. E nós precisamos da ajuda do nosso Senhor. quais são os problemas familiares, quais são os problemas financeiros, quais são os problemas de saúde que você tem enfrentado. E quais são os problemas de relacionamento que você tem enfrentado. Entrega para o Senhor. E tenho certeza que o Senhor fará a obra na tua vida, irmãos. Reconheçamos a nossa fraqueza. Reconhecer a nossa fraqueza nos faz competentes diante do Senhor. Porque não é você que vai fazer. é Deus que vai fazer. Não é Josué que vai lutar na guerra. É Deus que vai lutar por Josué nessa guerra. Em terceiro lugar, irmãos, quando uma igreja é competente, é a igreja que cumpre com a missão. Qual é a missão que Deus colocou em seu coração? Qual é a missão que Deus colocou na tua vida? na palavra de hoje, nós temos a missão que Josué tinha. A Josué cabia a ele levar o povo e atravessar o Jordão para começar as conquistas e as guerras para a terra de Canaã. Se você for ver os textos que vêm a seguir, a gente observa que Josué foi cumprindo com a missão que lhe foi dada. O cristão competente é o cristão que cumpre com a tua missão. Segue aquilo que a palavra lhe orientou. Vejamos o versículo 7, veja, vejamos juntos, tão somente ser forte e muito corajoso para ter esse cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desis nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. O versículo 8 diz não cesse de falar deste livro da lei antes medita nele dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O cristão competente amados irmãos é aquele que cumpre com a palavra de Deus. O cristão competente é aquele que vive a palavra de Deus no seu dia a dia e por isso Deus está falando para Josué Josué você precisa fazer apenas uma coisa uma coisa essa coisa é cumprir com a palavra que dei para o meu servo Moisés siga continuamente fazendo aquilo que eu ordenei a Moisés e você será próspero próspero amados irmãos da igreja Água Viva a gente observa nos personagens da Bíblia como os personagens que nós observamos como Paulo na Bíblia eram focados na missão que lhe haviam propostos em seus corações veja Paulo irmãos quando o objetivo era chegar até Roma irmãos ele não desiste até chegar até Roma irmãos ele podia muito bem desistir no caminho e dizer senhor acho que não é o que o senhor quer não é verdade eu vou desistir por aqui não vou mais para Roma não senhor eu vou ficar aqui com meus irmãos da igreja de Éfeso ou vou ficar com meus irmãos das igrejas de Jerusalém e vou continuar compartilhando a graça de Deus e vou terminar minha missão por aqui mas o que Deus havia colocado no coração de Paulo era que ele deveria ir até Roma para anunciar a palavra de Deus aos gentios então veja amados irmãos como Paulo foi até o fim com o propósito que Deus havia colocado na tua vida com a missão que Deus havia colocado em seu coração Deus colocou da mesma maneira uma missão em nossa vida irmãos não precisa buscar longe Deus colocou a missão na tua vida quem é qual é a missão que você possui são as pessoas que estão à tua volta amados irmãos essas pessoas são a tua missão pode ser seu pai pode ser sua mãe pode ser seu irmão pode ser seu esposo pode ser sua esposa pode ser seu namorado pode ser seus primos amigos de trabalho pode ser todos que forem essas pessoas são a missão que você tem para a tua vida nós temos que ser a luz para essas pessoas e a palavra diz não cesse de falar deste livro da lei ele diz não cesse de falar sobre este livro da lei na linguagem de hoje não para de falar sobre a bíblia não para de falar sobre Deus não para de falar sobre Cristo mas hoje em dia nós vivemos um mundo dividido por exemplo no meio nas eleições aquele que é contra ou a favor a gente já deleta do grupo já deleta do facebook não é irmãos? os irmãos que usam facebook os irmãos que poxa esse aqui é a favor para esse candidato então não esse aqui não é mais meu amigo ah é a favor desse ah então deleta também irmãos e eles vão se perder no mundo então? você seria a ligação para que eles conheçam a Cristo você seria a luz para essas pessoas e você está apagando essa luz irmãos o que nós temos que ver não importa quem seja o presente do Brasil irmãos não importa irmãos porque quem dirige a nossa vida quem dirige cada um de nós está aqui é Deus é verdade irmãos claro que a gente tem que se preocupar com o futuro do nosso povo com o futuro da nossa nação mas o que nós devemos fazer como cristãos é ajoelhar diante do Senhor e pedir Deus guia essa nossa nação guia o nosso povo e assim a palavra diz não cesse de falar deste livro da lei antes medita nele dia e noite amados irmãos quando você vive dia e noite com a palavra de Deus você sente que você está vivendo em comunhão com o Senhor você sente que Deus está tocando a tua vida mesmo diante de tribulações se possam vir a surgir você consegue através dessa palavra que toca o teu coração vencer esses obstáculos você pode cair diante desses obstáculos mas você tem força novamente para se levantar irmãos porque você está dentro da palavra de Deus você está no anseio de cumprir a palavra do Senhor amados irmãos Deus é a favor daqueles que querem cumprir a tua palavra Deus estende a tua mão para aqueles que desejam viver a palavra de Deus e quando nós desejamos viver a palavra de Deus Deus estende a tua mão para que sejamos guiados por Ele amados irmãos da igreja de Agua Viva a nossa missão é levar a palavra de Deus a nossa missão é vivermos a palavra de Deus vivendo a palavra de Deus conseguimos transformar as pessoas que estão à nossa volta quando você é um cristão verdadeiro quando você é um verdadeiro fiel as pessoas à sua volta sentem a diferença e analiem e observam você e dizem essa pessoa é diferente e vão perguntar qual é o que você faz que você é tão diferente aí você vai poder dizer eu sou fiel eu sigo ao meu Senhor Jesus Cristo e Ele me guia a cada dia amados irmãos da igreja de Agua Viva seja você um fiel que cumpre a palavra de Deus um fiel que cumpre com a missão eu gosto do do BOP batalhão de operações especiais lá do Rio de Janeiro inclusive já falei que eu já havia visitado não tem aquele morrão lá do BOP já visitei o lugar lá irmãos vocês a gente observa eu observo lá que eles são diferentes realmente um dos lemas deles é missão dada realmente missão cumprida irmãos não importa o que for eles cumprem com a missão amados irmãos será que missão dada é missão cumprida para você também em sua vida espiritual ou muitas vezes negligenciamos as nossas missões a missão que temos em nossa vida a missão que Deus colocou no teu coração temos de ser um batalhão especial irmãos muitas vezes analisamos a competência da igreja pelo número de membros que ela possui analisamos a competência da igreja pelos metros quadrados que ela ocupa aqui no território de São Paulo a gente analisa a competência da igreja por quanto financeiramente ela possui mas isso não é competência irmãos isso não é competência da igreja uma igreja competente é a igreja que reconhece as suas cerquezas amados irmãos uma igreja competente é a igreja que tenta viver a palavra de Deus e observe e pense dessa maneira que a nossa igreja Água Viva é como o Bop irmãos o Bop a pessoa pede pra sair parece que em certos momentos parece que a igreja Água Viva pede pra você sair pede pra sair pede pra sair irmãos se vocês forem ver os irmãos que estaram aqui não vou sair não vou resistir nesse lugar é irmãos não importa o que aconteça conosco temos que cumprir com a nossa missão a missão de levarmos o evangelho de Deus veja a igreja a nossa igreja Água Viva irmãos o pastor cansa de frisar irmãos a igreja Água Viva trabalha com o discipulado e quantas igrejas nos brasileiros estão sendo abençoadas por causa do discipulado irmãos é que alguns dos irmãos não viram isso pessoalmente eu ouço irmãos porque a parte de vendas de livros é comigo irmãos eu faço a parte de vendas eu trabalho bastante na parte de vendas os irmãos ligam pra mim e falam poxa pastor eu preciso de quantos livros manda pra mim eu sou a parte de vendas a parte de embrulhamento a parte de correnhos eu faço tudo então eu tenho ajuda de vez em quando o irmão Matheus está também não vou negar vai que ele já está com o olhar eu ajudo também irmãos os pastores que estão nas igrejas que usam o material que praticam o discipulado eles dizem poxa pastor como a minha igreja tem melhorado a cada dia como a igreja tem crescido espiritualmente amadurecendo espiritualmente no senhor irmãos a igreja água-viva tem desenvolvido um trabalho excepcional e por isso que eu considero a igreja como como bop irmãos um lugar especial onde membros especiais para um trabalho especial estão sendo desenvolvidos quantas igrejas do Brasil conhecem a nossa igreja alguns dos irmãos pensam que a igreja água-viva deve ter mais de mil membros dois mil membros e quando alguns dos pastores chegam e veem a nossa igreja ficam assim poxa pastor isso é um milagre vocês estão fazendo milagre mas é verdade irmãos a gente não tem mil membros dois mil membros irmãos com as pessoas que nós temos aqui estamos realizando esse ministério cumprindo com a missão que nos foi colocado de levar o evangelho de fazer discípulos de todas as nações irmãos todas as nações o pastor tem falado sobre irmos para a África a nossa igreja já foi para para Peru já fizemos missão e estamos planejando para ir para a África não em 2019 2020 irmãos 2020 estamos trabalhando para fazer discípulos de todas as nações irmãos não é só no Brasil mas também na África em todos os lugares onde o idioma o português é falado e também eu creio que haverá irmãos tem irmãos aqui que são bons em inglês e espanhol aí vai poder fazer também tem muitos irmãos aqui que são craques no inglês nosso irmão Matheus tem um inglês diz ele que é muito bom a gente tem tudo para não somente ficar no Brasil irmãos para fazermos coisas fora do Brasil fazermos discípulos de todas as nações todas as nações amados irmãos da igreja Água Viva cumpra com a missão que está no teu coração quando você está na igreja Água Viva a tua missão é fazer discípulos quando você está fora da igreja também é fazer discípulos fazer com que as pessoas que estão a sua volta se tornem discípulos do Senhor e a tua missão é meditar de dia e de noite a palavra de Deus para que essa palavra todos os dias mantenha a sua vida espiritual firme e forte para que você seja uma igreja competente uma igreja capaz de suportar todas as situações para levar a palavra do Senhor eu gostaria de concluir a mensagem de hoje dizendo a igreja competente não é uma igreja grande a igreja competente não é uma igreja que tem muito dinheiro a igreja competente não é a igreja que tem um grande edifício a igreja competente é a igreja que vive a palavra de Deus a igreja que leva a palavra de Deus a igreja que conhece não somos capazes mas com Deus podemos que você seja essa igreja na tua casa onde quer que você se encontre seja essa igreja competente fiel ao Senhor fiel a palavra fiel a tua missão oremos